Olá, boa noite. Qual a importância do teatro para a nossa sociedade? Como está o cenário do teatro em Uberlândia? É acessível? Você vai conhecer também um pouco da história de alguns grupos de teatro da cidade e sobre o curso na Universidade Federal de Uberlândia. Você está em busca de emprego? Hoje temos as dicas do nosso quadro Mercado de Trabalho. Isso e muito mais você confere agora no Jornal da UFO. A Secretaria de Estado de Educação informa que o Teatro Rondon Pacheco, sob administração da Escola Estadual Bueno Brandão, foi interditada por apresentar problemas estruturais. O engenheiro da Sobretendência Regional de Uberlândia, responsável pela coordenação da escola, vai visitar o local para fazer um laudo da situação estrutural do prédio e, em seguida, vai ser elaborada uma planilha de cursos para a restauração do teatro. Também será desenvolvido um projeto de prevenção contra incêndio e pânico. A Universidade Federal de Uberlândia prorrogou o prazo de inscrição para o vestibular 2019, segundo semestre. Os interessados em participar do processo seletivo têm até o dia 18 de março, às 3 horas da tarde, para confirmar participação. A alteração no cronograma, na divulgação, foi nesta terça-feira, por meio da retificação no edital de abertura. O vestibular 2019, segundo semestre, disponibiliza 1.654 vagas em 48 opções de cursos de graduação para ingressos nos campi de Uberlândia, Ituiutaba, Monte Carmelo e Patos de Minas. Para confirmar participação, os candidatos devem acessar o portal de diretoria de processos seletivos da UFU, realizar o cadastro e fazer o pagamento da taxa de inscrição. Hoje, o Jornal da UFU completa um ano de existência. Vamos recordar como tudo começou. No dia 12 de março de 2018, estreou o Jornal da UFU. A primeira edição foi apresentada pelo jornalista Orley Moreira e teve, como temos, 40 anos de federalização da UFU, com destaque para a volta às aulas e um projeto sobre o pioneirismo da UFU na construção do segundo maior túnel de vento da América Latina. Os entrevistados foram o reitor da Universidade Federal de Uberlândia, Valder Steffin Jr., e o pró-reitor da Pró-Reitoria de Planejamento e Administração, Proplade, Darison Alves de Andrade. Outros jornalistas também passaram pela bancada no primeiro ano do programa. Daniela Malagoli, Letícia Brito, Gislene Rodrigues e Júnior Caritel, além de entrevistados importantes em diversos setores. Uberlândia tem se tornado um polo para as produções teatrais. Além de peças que rodam o Brasil todo, algumas virem para cá. E com muito trabalho que representantes locais têm feito o teatro ocupar um lugar de destaque na cultura da cidade. Ricardo se encantou pela arte do teatro ainda na infância. Para o ator e professor, a vida sempre aconteceu nos palcos e nas coxias. As minhas primeiras experiências com teatro foi junto com meus pais, realizando algumas improvisações e apresentações na igreja em que a gente frequentava. A partir dessas experiências eu fui sentindo o desejo de conhecer um pouco mais sobre teatro. E aí me matriculei aos 14 anos na escola de teatro Vianinha, na cidade de Ituiutaba, onde eu realizei uma série de atividades, desde monitoria às aulas de teatro, apresentações de espetáculo para crianças e jovens, produção de espetáculos. E aí cada vez mais isso foi gerando em mim o desejo de ter o teatro como profissão e como projeto de vida. O Ricardo faz parte da Trupe de Truões, um grupo de teatro berlandense criado em 2007 e que além de oferecer cursos, cria diferentes produções. Por ano, chegam a fazer cerca de 30 apresentações. E só em 2018 realizaram quatro espetáculos. Hoje a gente aqui desenvolve uma escola de teatro com oficinas livres. E o público que nos procura vai desde crianças, a partir dos 4, 5 anos de idade, até adultos sem fronteiras de idade. A gente procura para fazer aulas de teatro e aí varia sempre o interesse. A gente tem muita procura de adulto, que às vezes é muito tímido, quer trabalhar desinibição, precisa falar em público, precisa melhorar isso no trabalho e nos procura. Ou sempre gostou de teatro, mas nunca encontrou um lugar para fazer, também nos procura. Muitas peças do grupo, inclusive, foram apresentadas no Teatro Municipal de Uberlândia, o maior espaço cênico da cidade. Além de estimular a produção artística regional, o municipal atrai diversas peças que são sucesso de público no Brasil todo. Com a oportunidade de ter um espaço amplo, com qualificações para receber grandes espetáculos, abriu-se um leque grande de possibilidades. Então, Uberlândia hoje já é procurada para receber grandes espetáculos e esses espetáculos ficam a cargo dos produtores locais. Amanda acredita que os grupos locais uberlandenses, como a Trupe, têm um diferencial em relação às produções teatrais feitas nas grandes capitais do Brasil. É a diferença do Eixo Rio-São Paulo, que a gente ouve muito falar, onde acaba que os artistas têm mais saída tanto para a TV quanto interesses em cinema, ou mesmo são produtores que contratam artistas isolados, atores, para fazer alguma produção. A diferença em Minas, principalmente em Uberlândia, assim como em Belo Horizonte, é que a gente tem uma cultura de teatro de grupo. Somos pessoas que se juntaram a partir da universidade, mas construíram um grupo e decidiram ficar aqui na cidade. A gente adquiriu esse espaço, está aqui há um bom tempo. Construir, valorizar o que a gente desenvolve aqui na cidade de cultura, de teatro, mostrar que aqui também tem teatro. Não é só o que vem de fora, que é interessante, que tem de qualidade, que o que a gente desenvolve também aqui é de qualidade. Cátia é diretora do Grupo Ontapé de Teatro, outra referência de escola livre que oferece cursos e oficinas. O grupo também produz diferentes apresentações ao longo do ano, acolhe outros artistas e mantém um teatro alternativo no local. A diretora do grupo destaca que existem dificuldades para manter espaços como este funcionando. Hoje, bem diferente de décadas atrás, nós temos vários grupos, nós temos outros equipamentos culturais que são particulares, no caso, o próprio Grupo Ontapé, Trupe de Truões, o espaço do Ike Dança. Temos também aqui a Associação de Teatro de Uberlândia, que está no mercado municipal ainda hoje. E que esses equipamentos são supervaliosos para o desenvolvimento cultural da cidade de Uberlândia, para o acesso das pessoas. Geralmente são espaços que agregam atividades, oficinas, cursos de espetáculos, mas que movimentam culturalmente a cidade, e que a gente, em contrapartida, não tem uma política pública para manutenção e preservação desses espaços. A secretária de Cultura de Uberlândia explica que todos os anos, a prefeitura abre ditais para apoiar artistas e grupos locais, tanto na manutenção dos espaços, quanto nas produções culturais. Desde o ano passado, nós estamos quase que contratando, vou usar essa palavra, entidades que queiram prestar serviço para a prefeitura. O ano passado foram seis entidades. Quem ficou com a gente o ano passado foi a Trupe de Truões. Ele recebe um recurso para administrar o número X de oficinas e que pode também aproveitar 25% desse recurso para a manutenção do seu espaço. Estar nos palcos e se entregar à chamada segunda arte acaba estimulando diferentes habilidades em quem se propõe a atuar. Mas, além disso, também pode despertar uma paixão que estava escondida. Às vezes a gente começa a fazer teatro para perder a timidez, que também é ótimo, porque as ferramentas que o teatro, que a gente chama de ferramentas, que o teatro proporciona, elas servem para qualquer profissão, para a sua vida. Então, em qualquer lugar, você vai usufruir de tudo isso que você aprende no teatro. Eu acho que o principal do teatro, que ele provoca nas pessoas, é o autoconhecimento e uma sensação de pertencimento da sua própria personalidade. E dar o poder a quem faz teatro de perguntar a si mesmo quem sou eu, como eu quero me constituir como ser humano e quais as possibilidades que eu tenho para transformar a comunidade e o mundo em que eu vivo. Bom, e para falar sobre a cultura do teatro aqui em Uberlândia, a gente recebe no Jornal da UF de hoje, Carlos Guimarães, produtor cultural. Muito obrigado pela participação, Carlos. Eu que agradeço. Obrigado. E a Rose Gonçalves, coordenadora do curso de teatro da UF, muito obrigado pela participação, Rose. Obrigada, você também. Para a gente começar o nosso bate-papo, eu queria começar com você, Carlos. A gente viu um pouquinho dos espaços culturais que Uberlândia possui. Na sua visão, tem crescido? Como que está esse cenário hoje em dia aqui na cidade? Não, tem crescido bastante. Inclusive, assim, eu até, de certa forma, me emociono um pouco ver essas histórias, porque a gente acompanhou, né? O crescimento. E é legal ver, assim, desde o nascimento do pontapé, a trupe de putruões, o povo guerreiro, né? Que hoje são companhias consolidadas, estruturadas profissionalmente, com um pensamento bastante lógico, né? Na coisa do fazer teatral. São pessoas comprometidas com o desenvolvimento cultural da cidade. Então, é muito legal ver essas pessoas, no lugar onde eles chegaram, né? E, então, para mim, assim, é uma grande honra ter acompanhado essa história, né? E eu acho, assim, na verdade, a gente vê que teve dois momentos que são divisores de água no teatro em Uberlândia, né? Uma é a implantação do curso de teatro na Universidade Federal. Tanto que um grupo como, por exemplo, o trupe de putruões nasceu nos corredores da UFO, né? Me lembro também de um que nem existe mais, que era o Grupo Elenco, que antes de existir o curso de teatro, ele também nasceu dentro da UFO, né? E o pontapé, que também tem uma conexão com o meio acadêmico, mas que já se formou de forma mais independente desse universo, né? Então, para mim, o divisor de águas foi a implantação do curso. Acho que boa parte da produção local de teatro que a gente tem hoje é de pessoas oriundas desse curso de teatro, né? E o outro divisor também, que consta na matéria inicial, foi a chegada do teatro municipal, né? Que é um teatro bacana, com uma boa estrutura, lamentavelmente o único disponível hoje na cidade, né? E que também não tem muito tempo de existência, né? É um teatro novo, digamos assim. É, novo e às vezes ele é, talvez ele não atenda, a estrutura seja muito para alguns grupos que preferem espaços menores, né? Que talvez queiram alcançar um público mais intimista, né? Então, assim, não é para todo tipo de produção que o teatro municipal atende, né? Mas é o que temos hoje, é o único, na verdade, né? Então, acho que falta. A gente parar para pensar no cenário teatral hoje, em Berlândia, faltam espaços, né? Eu vi também que foi mencionado o teatro Rondon Pacheco, né? Infelizmente devolvido para a Secretaria de Estado. Sabe-se lá, se o governo estadual vai continuar mantendo a função que era de teatro, né? Certo. O Carlos citou a relação do teatro, da UFU, os alunos que se formaram na universidade. Qual que é a importância disso, Rose, para a nossa cidade? Ter esses atores, esses artistas que estavam na universidade e agora estão aí produzindo mais peças teatrais, mais cultura para a Uberlândia. É o cumprimento da nossa função, né? Acho que a função da universidade é preparar essas pessoas que nos procuram para fazer o curso, né? Para uma atuação na sociedade. Então nós formamos atores, atrizes, majoritariamente, né? Alguns procuram outras técnicas, outras vias de formação dentro do teatro, mas o foco da nossa formação é em atuação teatral ou formação de professores, ou as duas formações associadas, que acaba sendo o que a maioria faz. E a gente fica muito feliz quando vê esse trabalho chegando no nível técnico da trupe de truões, né? Posso fazer uma observação? A importância da UFU, inclusive, ela não se limita à Uberlândia, né? Hoje a gente tem ex-alunos do curso de teatro da UFU que estão seguindo carreiras brilhantes no nível nacional, né? Hoje um dos principais diretores do Brasil, né? Que está com trabalhos fantásticos. Ele é oriundo do curso de teatro da UFU, né? Que é o Jorge Farjala, entre outros que estão seguindo profissionalmente, como as pessoas estão consolidando suas profissões em Uberlândia, também tem aqueles que estão buscando destaque na TV, no cinema. Sim, o Jorge, inclusive, trouxe peças importantes com atores renomados para Uberlândia. Sim, sim, na verdade, foi uma experiência muito interessante. A gente construiu, na ausência de espaço, a gente construiu um teatro para receber o espetáculo do Jorge, que era o Doroteia, né? Com a Rosa Maria Murtinho, Letícia Spiller e mais um grande elenco. Ele tinha concebido o espetáculo no formato de arena, né? E o Uberlândia foi a primeira cidade da torneira. E ele insistiu no formato de arena. Falei, poxa, se a gente construir um, né? E construímos. Concebíamos. De uma escola, a gente construiu um teatro de arena para durar um fim de semana para receber o espetáculo do Jorge. Foi ótimo, né? Só que depois, na torneira, ele voltou para o palco italiano, né? Porque ele viu que nem todas as cidades eram tão loucas quanto a gente, né? Bom, antes você tinha comentado sobre o Teatro Grande Otelo, o Rondon Pacheco. Além do Teatro Municipal em Uberlândia, conta com dois outros teatros, que são esses, o Grande Otelo e o Rondon Pacheco. O Grande Otelo está interditado desde 2011, mas há um projeto para que ele seja restaurado. A secretária de Cultura falou com a nossa equipe. Na verdade, nós estamos aguardando o término dos projetos complementares. E eu vou aproveitar esse momento e chamar os empresários que queiram, né? Ajudar na reconstrução de um espaço tão importante, o município está atravessando tanta dificuldade. Nós temos um fundo municipal de cultura que está apto a receber e pronto a receber recursos para o teatro ou para qualquer outro projeto. Então, fica aí uma dica para os empresários locais. Bom, está aí o depoimento da secretária de Cultura. O Uberlândia ainda tem essa necessidade, como o Carlos citou, de ter apenas um teatro, o teatro municipal, para receber essa cultura. Realmente tem essa necessidade, né? Precisava. O Uberlândia é uma cidade desse tamanho, né? Sim. Precisa desse investimento, Rose? Olha, não só o Uberlândia precisa. Nós, na universidade, precisamos do nosso teatro. Quero deixar aqui o meu depoimento, né? A minha concordância, vamos dizer assim, com a diretoria de culturas da UFO, que tem trabalhado nesse sentido. A gente tem um teatro em início de construção aqui na própria universidade e que a construção está abandonada. Eu sei que falta recurso para tudo, mas a gente precisa desse espaço. O teatro, o curso de teatro não cabe mais nas instalações que a gente tem. Nós crescemos, nós queremos continuar a crescer, nós crescemos para a pós-graduação. O Carlinhos citou a nossa presença nacional. A gente está presente também nas academias nacionalmente. A gente tem formado muitos mestres que já estão lecionando no Amapá, em vários estados. A gente já está bem espalhado e a gente está crescendo e a gente quer crescer mais. E, Carlos, você acha que, além de Uberlândia, as outras cidades também, as outras pessoas de outras cidades aqui da região acabam vindo para cá para assistir esses espetáculos que Uberlândia recebe? Sim, é muito frequente a gente receber caravanas de cidades próximas, principalmente Ituitaba, Uberaba, Patos de Minas. É muito comum. Assim como eu saía para ir a Ribeirão Preto, a Belo Horizonte, a São Paulo para ver espetáculos, acho que agora o caminho está inverso. As pessoas estão vindo para cá porque Uberlândia é uma cidade referencial para essa região. A gente já pode falar que Uberlândia é um polo para o teatro. É um polo. Assim, ainda é tudo muito incipiente, né? Porque, na verdade, o que a gente vive aqui hoje também é formação de plateia, né? Entendeu? A gente tem sempre no primeiro... Em todas as peças, a gente tem uma pessoa que está indo pela primeira vez ao teatro, né? Isso aumenta a nossa responsabilidade. Porque também a arte teatral é assim, né? Eu amo ou odeia, né? Sim, é verdade. E depende muito da primeira experiência, né? Então, tem gente que, às vezes, eu tento convencer o teatro, não, eu fui uma vez, não gostei. Entendeu? Então, é uma responsabilidade muito grande. A gente está formando plateia. Mas a gente está sentindo vitória nisso. Eu sinto que tem pessoas que estão não só frequentando todos os espetáculos, mas também começam a frequentar tudo o que acontece no cenário teatral em Uberlândia, né? Então, a gente está formando plateia não só para os nossos eventos, mas também para os eventos de todos, né? Está sendo positivo. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso, sobre a acessibilidade também, que eu quero destacar isso com vocês. Agora é hora de falar do tempo. Vamos ver como fica a previsão para Uberlândia e região. A quarta-feira em Uberlândia deve ser quente, como sempre, e úmida, com previsão de pancadas de chuva para o dia todo. As temperaturas variam entre 20 e 28 graus. Em Ituiutaba, o calor não para. A máxima será de 32 graus e a mínima de 21. A possibilidade de chover é de 80%. E a previsão para Patos de Minas também é de calor e chuva. Máxima de 28 e mínima de 20 graus. A quarta em Monte Carmelo vai ser úmida, com pancadas de chuva durante todo o dia. Mínima de 19 graus e máxima de 29. Em Rio Paranaíba, a previsão é a mesma. Máxima de 29, mínima de 19 graus e possibilidade de chuva de 80%. Depois do intervalo, vamos ver uma reportagem sobre os alunos do curso de teatro da UFU. E hoje, tem mercado de trabalho. Você pode enviar suas dúvidas para a nossa página da TV Universitária no Facebook ou no nosso WhatsApp. Anota o número 996397880. Voltamos já. Estamos de volta com o Jornal da UFU. E o tema de hoje, a cultura do teatro em Uberlândia. Mas antes, vamos falar de mercado de trabalho. Dá uma olhada nessas oportunidades de emprego. Vagas para auxiliar administrativo. Para se candidatar, é necessário ter experiência em informática. O salário é de R$ 1.126,00, mais benefícios. Oportunidade para assistente contábil fiscal. Para se candidatar, é preciso ter ensino superior completo ou ser estudante de ciências contábeis. O salário é de R$ 1.100,00, mais benefícios. Vaga para assistente de suporte ao cliente. O candidato precisa ter ensino superior completo ou ser estudante de administração ou marketing. Ter inglês básico e experiência em atendimento ao cliente. O salário é de R$ 2.000,00, mais benefícios. Uma vaga para mecânico auxiliar de estoque. O salário é de R$ 1.250,00. É preciso ter seis meses de experiência na área e conhecimento em informática básica. Se você se interessou por essas vagas e quer se candidatar, é só cadastrar o currículo no site da Fundação CDL de Uberlândia. E a nossa equipe de reportagem foi conferir como funciona o teatro aqui da Universidade Federal de Uberlândia. Olha só. Diego entrou na UFO esse ano para cursar teatro. Mas antes de começar a graduação, ele já teve uma experiência marcante nas artes. Venho de um grupo de teatro, na verdade, um aglomerado de artistas da minha cidade, Araxá. E a partir da interação com essas pessoas, eu percebi que o formato de se aprender através da arte era mais fácil do que através de uma sala de aula sentada. Paula veio de Belo Horizonte e também está na mais nova turma do curso. O interesse pela área cresceu quando a estudante participou de projetos na capital mineira. A minha vontade deu-se principalmente em Belo Horizonte, que é da cidade que eu sou, principalmente no Grupo Galpão, no Cine Outro, que foi um projeto que eu participei, e com o pessoal do 4L5, que foi fundamental para me incentivar a adentrar no teatro. Além de formar profissionais do teatro pela modalidade bacharelado, o curso tem uma interface com a educação por causa da opção em licenciatura, algo que chama a atenção de estudantes como a Rafaela e o Igor, que estão no terceiro período e participam do programa institucional de Bolsa de Iniciação à Docência. A minha família inteira é professora, só que eu nunca pensei em ser professora, ser pedagoga, sei lá, fazer alguma licenciatura, nunca pensei nisso. E daí quando eu cheguei aqui, uma professora minha, ela pediu um trabalho, que era fazer uma demonstração individual, e eu escolhi meio que dar uma aulinha para a turma. E daí eu sentei na carteira, depois avaliação ao professor, e minha colega falou assim, Rafa, você tem uma didática muito boa. Quero muito estudar e conhecer ainda as vastas áreas do teatro, porque são muitas, mas no fim do curso, quando eu terminar e tiver formado, eu pretendo trabalhar com a docência, assim, encaminhado, e tentar conciliar uma carreira acadêmica, se eu conseguir um mestrado, continuar estudando. Início da faculdade para uns e nova etapa da graduação para outros. Mesmo em momentos diferentes, a expectativa em relação ao teatro é a melhor possível. Pretendo absorver muito do curso, ter várias amizades, eu gosto, eu pretendo também aprofundar a questão da disciplinaridade com a educação, teatro e educação, e depois estruturamente levar isso para a sala de aula. Mestrado, doutorado, um pós-doc, continuar nessa linha de estudo, pesquisa, mas eu também gosto da parte de atuação, e eu também gosto da parte da licenciatura, então, assim, vamos ver o que vai dar, né? Bom, aproveitando o gancho da reportagem, Rose, como que é essa dinâmica aqui do teatro da UFO, o que que atrai os estudantes para cursar o teatro aqui da universidade? Nós estamos nessa semana de abertura do curso, né, de recepção aos ingressantes, e eu observei um fenômeno bem curioso de divulgação do curso a partir da origem dos próprios estudantes. Então, a moça falou que veio de Belo Horizonte, o rapaz veio de Araxá, se não me engano. Sim, sim. A gente tem recebido muitos estudantes do interior de São Paulo, principalmente, que vem porque alguém daquela cidade já fez o curso, já está aqui no curso, ou tem um parente, tem uma namorada, a gente tem recebido muita gente assim. Alguns estudantes da UFO estão fazendo segunda graduação conosco, que eu acho muito interessante também. Muita gente vê os nossos espetáculos de encerramento, convive nas oficinas de comunidade, sim, a gente tem também um fluxo bem importante, esse acho que é o mais importante, que é o nosso trabalho de teatro com a comunidade, que abre vagas para crianças, adolescentes, jovens, e às vezes até para idosos, muitos jovens, até caso de crianças, eu acredito, que fizeram teatro nesse estágio de nossos alunos da licenciatura, e depois vieram para a nossa graduação, a gente já tem esse tipo de formação. O que a gente pode dizer que é o diferencial do teatro da UFO? O que ele tem diferente das outras universidades? Nossa, eu não sei, eu acho que assim, a gente, como o Carlinhos falou, tem se tornado um polo importante de cultura no interior, eu acho que tem isso um pouco, assim, o Berlândia ainda não é Belo Horizonte, São Paulo, Rio, eu não sei se isso deixa as famílias um pouco mais confortáveis para os jovens do interior virem para cá, provavelmente. Porque ainda é o interior, né? É, ainda é uma cidade de interior, a gente ainda é um pouco acolhedor, essa coisa do vizinho ainda empresta uma xícara de açúcar, ainda se preocupa com o menino que chegou e que a família ficou distante, eu percebo um pouco isso, eu acho que isso ajuda um pouco. E é isso, a gente tem feito muita divulgação do curso, nossos professores, hoje nós temos 17 professores doutores no curso, então foi uma luta bem árdua, né, para todo mundo se formar nesse nível, mas isso significa também uma circulação grande em termos de Brasil e de América Latina também, tá? A gente não pode negar também a importância dessa parte da formação acadêmica do curso, porque ela vai reverberando na nossa formação, a nossa formação como professores, né, na pós-graduação vai reverberando na nossa graduação e foi a partir daí que nós criamos também a nossa pós-graduação. Então isso vai se retroalimentando. Alguns professores nossos que têm trânsito grande com a América Latina também, que foram fazer pesquisas na América Latina, enfim, a gente, no mestrado, a gente já tem um fluxo, inclusive, de América Latina, né, de estudantes que chegam para fazer, então acho que, enfim, estamos bem divulgados, eu diria, sabe, além do oficial, né, de estar com uma pontuação boa no Guia Abril, a gente fica meio grosso quando chega lá, cinco estrelinhas no Guia Abril também. Isso é ótimo, né? Bom, a Rússia está falando desse crescimento do teatro, tanto na universidade, quais são os desafios para o teatro em Uberlândia, Carlos? Tá, eu só queria acrescentar uma coisa à fala dela, que eu, como alguém da comunidade, eu me sinto muito contemplado quando eu venho assistir várias montagens aqui no curso, na sala de encenação da UFU, né, eu acho que essa relação do curso com a comunidade também é muito bacana, né, vocês estão de parabéns, porque a gente, é legal, a gente está vendo o que está sendo produzido dentro da universidade, né, por isso precisa do teatro aqui dentro, né. É importante o teatro aqui, né, e começa daqui, o ponto inicial da universidade, né. Muito. Certo. E quais são esses desafios hoje para o teatro? Desafios locais. 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 Eu acho que a gente vai quebrando barreiras, né, essa história de matar um leão por dia e cada produção é uma grande batalha, né, a gente acaba minimizando, né, as dificuldades, porque produzir cultura é difícil no Brasil inteiro, acho que no planeta inteiro, né, assim, essa profissão é uma profissão mais de garra, né, do que de qualquer outra coisa. Mas, assim, eu acho que o desafio hoje é conseguir, além de formar a plateia, formar parceiros, né, formar gente que acredita na arte, não porque vai ter uma isenção fiscal, das leis de incentivo, mas porque acredita naquele projeto artístico, né, acredita no retorno, na importância do marketing cultural, que é uma ferramenta poderosa. acho que os empresários, de um modo geral, eles alcançam seus consumidores, alguns alcançam só através do marketing cultural, não tem outra forma, né, então, assim, é uma ferramenta muito importante, que traz dignidade para o produto da empresa, que humaniza as relações da empresa por meio da arte, né, que traz contribuição, né, para as visões de mundo, para a construção do pensamento, né, então, assim, a arte tem um papel fundamental na civilização, né, no mundo, então, acho que os empresários enxergarem isso, enxergarem a importância disso, enxergarem que eles têm responsabilidade, né, em estar de mãos dadas com a arte para poder fazer com que ela reverbere mais, né, e que as pessoas vivam mais essa arte, né. Rose, o Carlos falou dessa questão, essa dificuldade que é no Brasil inteiro em relação à cultura. Os alunos que se formam aqui na universidade acabam ficando aqui por Uberlândia, região, como que acontece esse processo? A gente forma muitos estudantes que já são da região, na verdade, que vêm de cidades muito próximas, para se formar aqui, a maioria deles retorna, porque eles continuam nesse fluxo de vinda, né, para fazer as aulas, então eles voltam, vão trabalhar, geralmente se formam na licenciatura e vão trabalhar em escolas, né, ou tem seus grupos de teatro, continuam, mas, enfim, em termos de um mercado de trabalho mais formal, a gente sabe que o teatro, principalmente no interior, é bem complexo, né, para manter um profissional, e a gente tem, então, essa oportunidade, essa opção da formação como professor é o que a maioria procura. A gente tem uma certa fixação dessas pessoas aqui, principalmente por causa da pós-graduação, a gente tem um movimento muito grande mesmo dos alunos que se termina, recém termina a graduação e já entram no mestrado, então acaba que fica mesmo... Já continua. É, mesmo pessoas de fora que vêm para Uberlândia acabam ficando, pelo menos nesse período da graduação, da pós-graduação, e aí vão criando vínculos e raízes e acabam permanecendo na cidade mesmo, né. Vamos aproveitar, então, você me disse no intervalo que vai ter um encontro em maio, o que vai acontecer nesse encontro? Então, nós vamos realizar, né, no domingo, dia 26 de maio, o primeiro encontro de egressos do curso de teatro da UFU, e nós estamos convidando, né, nesse momento ainda estamos fazendo os convites, preenchendo um formulário com dados para a gente fazer, porque também é uma pesquisa do curso, né, para a gente saber qual é a... na verdade é uma formalidade, mas que a gente está tendo muito prazer em fazer, que a gente precisa apresentar periodicamente ao MEC alguns retornos, um dos retornos é esse, né, como... onde estão os egressos do curso, né, geralmente a gente, quando refaz o nosso projeto político-pedagógico, a gente escreve, né, ah, os egressos estão fazendo, mas é meio... Por onde andam, né? É, por onde andam, é meio assim, os que a gente conhece, os que a gente tem acessos que estão mais próximos, né, e a gente tira uma média por aí. A gente resolveu realmente fazer essa pesquisa, né, enviar um formulário, procurar o contato das pessoas, né, com um recorte de mais ou menos uns 20 anos, também a gente não vai fazer de todo o curso, todos estão convidados, mas para esse recorte da pesquisa, acredito que chegue quase a 30 anos, na verdade, há 25 anos, eu acho, porque lá da licenciatura em educação artística, né, a gente antes era licenciatura em educação artística, depois passou a ser o curso de artes cênicas e o curso de teatro, tem esse fluxo todo, né, e aí estamos convidando, então, que os nossos egressos para comparecerem e se congregarem, né, é um encontro bastante festivo. Certo. Rapidinho, Carlos, para a gente encerrar, você também tem um convite, não é? Ah, tem, tem. A gente está esse final de semana, encartar esse espetáculo Gota d'água, né, que é um musical muito bacana, uma remontagem daquele Gota d'água que foi feito lá na década de 1970, pela Bibi Ferreira, né, agora é uma remontagem com a Laila Garran e o Alejandro Clavô, com mais seis músicos, né, então é um espetáculo que tem ganhado vários prêmios e ele está fazendo uma turnê passando apenas pelas capitais brasileiras, Uberlândia é a única cidade do interior, né, em todas as capitais até agora houve as sessões esgotadas, filas de espera, né, a gente espera que isso aconteça aqui em Uberlândia também, né, porque essa é a nossa luta, né, encher a casa e fazer a coisa acontecer. Então, esse final de semana, o Teatro Municipal se recebe sábado às 20h30, domingo às 19h30. Musical Gota d'água, de Chico Buarque de Holanda e Paulo Pontes. É fantástico, é imperdível. Está dado o convite, muito obrigado pela participação, Rose, muito obrigado, Carlos, pela participação também. Eu que agradeço. O Jornal da UFO fica por aqui, amanhã estamos de volta, uma boa noite e até lá. Legendas por TIAGO ANDERSON